O teu gigante poder é conseguir preservar Gastanha e açaí, os frutos desse lugar Matéria-prima que dá água na boca A universidade é capô O teu gigante poder é conseguir preservar Gastanha e açaí, os frutos desse lugar Matéria-prima que dá água na boca A universidade é capô Vivendo, quebrando barreiras Rompendo fronteiras, se abre uma porta Ilustra e bem no ambiente Repenadoria, quem ama se encontra Sai interior do meu estado Ao exterior do meu país Dentro dos sopores dessa aquarela Na panoela da zela Pra dançar do mal feito E pro mal na corrupção O remédio é educação Eles são do professor O sábado é a mocidade E pro atendido a necessidade e ofender O sábado é a mocidade A UEA é a luz do saber A UEA é a luz do saber Aparecida a canta Se virá Vem tanta beleza O amor da minha vida Alô Grande Alô Grande Alô Grande Alô Grande Alô Grande